Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso 3Ga ShorZ, fazendo jogos para Mega Drivers. Agora a gente vai tentar fazer um sisteminha de jogo de plataforma, né? Está animando um personagem, aqui tem um personagem com 4 imagens, uma foto só. Só que eu vou fazer diferente, eu vou utilizar a parte de cima, é uma só, né? Para economizar sprites, eu vou fazer com a parte que é a cabeça e os corpos que se movimentam, né? Animando assim, ok? A imagem fica com 128 por 24, ok? Para a gente poder dividir por 8, fica fácil, né? Vamos aqui utilizar o nosso Imagínio, para poder pegar essa imagem, o endereço dela aqui, 128 por 24. E vamos aqui, 50 color e 8 por 8, ativa a transparência e vamos o Quantity Now, ok? Vamos exportar aqui, dessa vez a gente vai exportar como Basic mesmo, né? Deu 48 tiles aqui. Vamos salvar numa pastinha de um projeto aí, vou chamar aqui de Ending, ok? Nosso padrão agora vai ser, o tipo vai ser o Tile e o nome da imagem, Tile Ending, ok? Vamos fazer o mesmo com as paletes de cor, como o Basic também, vou mudar aqui para Palete Ending. Minha joia é mais fácil padronizar aí. Beleza. Preparamos aí a imagem, preparamos a paleta das cores. Só que agora a gente vai fazer diferente, né? Nós vamos abrir o documento, que é tipo TXT. Vamos salvar aqui a paleta das cores e vamos colar direto no código. A outra vez a gente estava pegando arquivos binários, né? A gente vai ter que fazer uma alteração aqui. E vai ser necessário. Fazer o mesmo aqui para o personagem. Não se espanta não, porque são muitos códigos, né? Só dá um CTRL A, CTRL C e a gente cola aqui. Belezinha? Os 48 tiles. Vamos aqui para o rótulo dele, vou mudar, vai ser Tile Ending. Beleza? Fica mais fácil padronizar aí. Bom, a gente tem os tiles, temos a paleta das cores. Vamos criar o personagem aqui. Criar um outro rótulo, chamar aqui de Draw End, para desenhar, né? Desenhar o nosso personagem. Vamos pegar primeiro aqui a paleta das cores. O nome ali é Paleta End. A posição da paleta vai ser o 0, 0 e 16 ali. Vamos utilizar também o Loot Tile, como a gente já fez nos tutorialzinhos passados. Tile End. O número de tiles são 48. A posição de memória vai ser a nossa variável men. Eu vou utilizar ela como constante, para ficar como padrão. Ela é igual a 256. Antes disso, a gente encontra os caracteres da tabela A. Beleza? Eu vou criar também a constante da Screen. Sumar a SCR, tudo de maiúsculo, porque constante, por padrão, a gente coloca a letra maiúscula. Não é necessário aqui no Basic, né? Mas é bom manter a tradição aí. Agora a gente vai gerar esse personagem, né? Vamos estar fazendo um sistema para poder ler os sprites dele. Uma explicaçãozinha aqui, né? O primeiro sprite, a cabeça dela aqui, ela é de 32 por 24. Belezinha? Inicialmente vai ser de 8 por 32. E a gente vai passando para frente, até voltar de novo para o começo. Daí a gente pega mais 32. E assim por diante. São 3 peças de 32. Por isso que eu coloquei aqui que o i começa de 0 e vai até 2, né? 0, 1 e 2. São 3. Deixa eu criar uma variável para a gente poder controlar esse personagem. É o Player. Eu vou colocar só a letra P. E vão ser 6 peças. Aditivo inteiro. As Integer. Belezinha. Vou colocar aqui o nosso personagem na posição i. Utilizar primeiro o add sprite, né? Adicionar aí o sprite no modelo de 1 por 4. Que vai ser 8, 16, 24, 32. Cada bloquinho deles. São 4 bloquinhos de 1 sprite. 4 bloquinhos de 8. Ok? Aqui embaixo eu vou pegar os sprites do corpo. Vai ser i mais 3. Que ele vai contar até 2. Depois ele do 2 para frente, né? 3, 4, 5. Ok? Aí vão ser os personagens do corpo. Vai ser de 1 por 3. Porque ele é um pouco menor. Deixa eu mostrar aqui no sprite. Aqui ele é até 32, né? 32 pixels. E essa parte aqui é até 24. Deixa eu medir lá todo aqui. Isso aí. A mesma coisa para os demais. Ok? São 3 partes de 24 pixels. Então vamos preparar aqui com o prop sprite. A proporção, né? Coloca o nome do nosso objeto. A posição de memória. A posição de memória vai estar pulando 16, 16 para a cabeça. Aqui o número 0 é a paleta das cores. Isso aqui é a gosto. Se eu quiser colocar 1, 2, 3. Aí eu vou estar como se eu estivesse nomeando aí a paleta das cores. Finalizo aqui com o return. Joia, joia. Está pronto aí o nosso personagem. Agora a gente vai pedir para exibir ele. Vamos chamar o nosso rótulo draw end. E vamos estar exibindo aqui com o move sprite. Primeiro vamos pegar uma peça. Só para a gente entender, né? Como funciona. A primeira peça é o 0. Vamos estar adicionando a screen, né? Que é onde começa a aparecer o personagem. Tanto para a altura quanto para a largura. Vamos testar. Joia, joia. A gente conseguiu os 32 primeiros pixels ali, né? Que é o primeiro sprite. Vamos copiar aqui para fazer o próximo. O próximo a gente tem que jogar ali 8 pixels para baixo. Que é um sprite completo. Bom, vou criar um last while aqui para poder já preparar o nosso joguinho, né? Dizendo ali que ele é verdadeiro. Ele vai ficar rodando aqui sem parar. Vamos colocar um delay, um slip. De um para calcular. Vamos testar. Ah, deu alguma coisa errada aqui. Espera aí. Ah sim, eu coloquei 6. É 16, né? Tem que pular o tamanho da cabeça lá do personagem. Então, vamos testar para ver agora. Joia, joia. Belezinha. A gente pode fazer o mesmo para o próximo, né? Vamos utilizar um last while para fazer isso. Agora, depois de 8, vou colocar 16. Descer o próximo personagem. 2. Joia, joia. Aí o nosso próximo sprite. Bom, agora a gente vai fazer tudo para o nosso for. Separar aqui, como end, né? A seção do personagem. Ele começa com 0 e vai até o número de personagens. Belezinha. Vou utilizar só o primeiro aqui. Ao invés de 0 vai ser i, né? Vai ser 0, 1, 2, 3, até o 6. E aqui eu tenho que estar adicionando os 8, né? Então, vai ser o i vezes 8. 0 vezes 8 é ele mesmo. 1 vezes 8 vai adicionar 8. 2 vezes 8 vai adicionar 16. 32 e assim por diante. Beleza? Aqui é 5, né? É de 0 a 6. Então, é... O 0 também conta. Joia, joia. Funcionou do mesmo jeito. E a gente simplificou aí, né? Para uma linha. Ok? Bom, agora a gente vai pegar as partes do corpo. A partir do finalzinho ali da cabeça. E eu vou colocar o próprio sprite aqui dentro do last for. Lembrando que vai ser o i mais 3, né? Vai contar de 0 a 2. Depois de 3 até 5. A gente vai contar com a memória mais o i vezes 16. Que nem a gente fez lá no começo, né? Vai estar pulando de 16 em 16. Eu vou adicionar mais 4 para poder pular a cabeça. E aqui é 2, né? Vai ser 0, 1, 2. 3, 4, 5. Embaixo eu vou colocar o move sprite para o corpo também. I mais 3. Vou adicionar os 4 aqui para ele poder ir um pouquinho para frente. Senão vai ficar torto, né? A cabeça começa em 0. Ele vai começar em 4 pixels para frente. As partes do corpo. Beleza. A posição Y eu vou mandar lá para baixo. Porque é o corpo, né? Então eu vou aumentar a 24. Vamos testar então para ver. Joia, joia. Está ali o nosso personagem. Completo. Agora a gente precisa colocar a posição X e Y para a gente poder movimentar eles, né? Fazer a função de controle e tudo mais. Eu vou criar ela aqui em cima. Eu vou fazer primeiro umas seções aqui para a gente organizar o código aí. Aqui é agosto, né? Aqui vai ser a seção das variáveis. E eu vou começar com as variáveis do personagem. Beleza. Aqui eu vou colocar a posição X. PX. Começar ali com 190. PY. Começar ali com 3, 5. Agora a gente adiciona aqui, né? Para todo o personagem. DX. Vou adicionar aqui mais o 4. Vou colocar um 0 aqui para ficar alinhado. E aqui eu vou colocar o PY. Ok? Mais. Vou colocar dois zeros para ficar alinhado. Não precisa não. Isso é bobagem. Ok? Vamos testar para ver. Joia, joia. Estamos controlando aí o nosso personagem. Só que tem que fazer a função dos controles, né? A gente vai fazer isso aí. Vamos fazer agora. Antes de finalizar aí. Control. Essa aqui é mais fácil porque só tem as direções X e Y. Ela não vai para cima nem para baixo. Isso é a gosto. O pessoal pode fazer também. Fazer ela subir. Fazer ela descer. Só que aí vai depender do cenário, né? E caso o J está recebendo o que vem do joystick ali. Se o 3 dele for verdadeiro. Quer dizer que eu pressionei para a direita. Então ele vai estar indo para frente. PX mais mais. E caso eu pressionei o 2, né? O J igual a 2. Pressionei para a esquerda. Então ele vai estar voltando para trás. PX menos menos. Finalizo aqui com a de if. Os dois ifs. E aqui embaixo a gente termina com o return. Beleza? Sempre finalizar aí o nosso... A nossa label com o return. Vamos chamar o controle, né? Control. E vamos fazer um teste. Só que vai dar um pequeno errinho aqui. Ele vai borrar a tela. Porque eu não fiz um sisteminha para apagar a imagem quando eu estiver andando. Isso a gente vai fazer no próximo tutorial. Belezinha? Espero que o pessoal tenha gostado aí. Entendido. E até a próxima, galera. Chegar a 100 views aí eu faço o próximo vídeo. Valeu! Tchau!